Eu estou na rua Gustavo Maciel Monteiro, na Imaculada, aqui na cidade de Bahia. Estou de volta à Bahia, que registra na noite deste sábado, meu caro Fábio Araújo, amigos do caso de polícia, mais um crime de homicídio. Um jovem identificado por Eduardo, ele 22 anos de idade. Conhecido por Mago Eduardo, segundo informações de familiares que não quiseram dar entrevista, e a gente respeita o momento da família. Corpo caiu ali, nessa esquina. Aqui, desse ângulo, dá para a gente ver, acho que o pé da vítima, sangue escorrendo pela calçada. Em frente a esta barraquinha, este fiteiro, segundo informações, a polícia ainda não tem pista dos acusados ou do acusado da prática de mais esse crime de homicídio. A verdade é que o pessoal da Força Tática da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar já está no local. fez o isolamento da área, preservando a cena de crime. O que chama a atenção aqui foi a distância da cena de crime, né? Muito espaço, de certo modo, o que dificulta o trabalho de mostrar com clareza o que aconteceu de fato aqui, mas, infelizmente, Bahia registra mais um crime de homicídio. Lamentável. Nesta noite de sábado, dia 14 de dezembro. Segundo informações, Fábio, o Eduardo estava jantando em casa quando recebeu um telefonema. E aí, esse telefonema, não se sabe quem deu. A verdade é que, ao chegar no local marcado, ele acabou sendo assassinado, possivelmente, por quem havia ligado. Será para o Eduardo? Foi a chamada ligação da morte. Fábio, o Eduardo, 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 o